Seja bem-vindo ao canal. Em mais esse novo vídeo do canal, quero trazer uma dica que pode te ajudar a você fazer a manutenção do seu tanquinho e de repente pode te ajudar a evitar ter que sair com o seu tanquinho até uma assistência técnica que faz esse tipo de reparo. Eu não trabalho na área de manutenção de tanquinho, mas esse já está sendo o terceiro vídeo que gravo sobre tanquinho. Conforme o link na descrição desse vídeo, consegui fazer o reparo do meu tanquinho sem ter que levar até uma assistência técnica e evitei esperar por alguns dias até o reparo ficar pronto, já que as próximas da minha residência não tinha a peça que eu precisava. Conforme aqui, esse modelo de tanquinho da marca Sugar Lava Max de 10 kg, minha mãe já tem esse tanquinho já tem 3 anos. Minha mãe estava achando que o concerto poderia ser caro, já estava pensando em comprar um novo tanquinho. Ao ligá-lo, está se deparando com esse barulho do motor e o agitador não funciona. Pela experiência que eu tinha do meu tanquinho Colomark, conforme o vídeo aqui da descrição, ele estava sem força. Troquei o capacitor e voltou a funcionar perfeitamente. E já se passaram quase 2 anos e ainda está funcionando. O meu fazia barulho quando eu girava, o agitador funcionava. Só que o dela não funciona dessa forma. Ao virar o tanquinho ao contrário, para ver se tem alguma peça solta e conforme a imagem, já pude identificar que é a correia que está solta. Para desmontar, basta apenas retirar esses 4 parafusos. Vou verificar se é somente encaixá-la novamente ou se está com defeito. Após desmontar, essa aqui é a forma que é de dentro do tanquinho. Essa daí é a correia que foi solta. Então, pelo que eu estou verificando aqui, ela apenas saiu. Pelo estado, ela está normalmente, não está arrebentada. Então, vou estar mostrando alguns detalhes aqui do tanquinho da parte de dentro. E já a correia também. Aqui desse lado do motor, aqui nessa parte de baixo, tem essa peça aqui que é a engrenagem, onde vai ser encaixada a correia. Para montar a correia, encaixo a correia dessa forma, na engrenagem do motor. Verifiquei que a melhor forma para encaixar a correia é assim. É nesse último ponto dessa engrenagem do motor. Já desse lado, eu vou estar aqui finalizando com a correia, colocando ela na polia do tanquinho. E vou aqui encaixando ela aos poucos. Pelo que eu estou vendo aqui, ela é bem flexível. À medida que eu vou encaixando ela na polia, ela vai se alongando e se encaixando normalmente. Gente, aqui já está toda colocada. Estou finalizando com alguns detalhes. Após já tudo montado, já a correia na polia, quero aqui estar demonstrando como que ficou encaixada a correia. Conforme aqui, está rodando normalmente, não ficou torta, está girando. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ficou bem encaixada. Então, nesse momento, eu vou só terminar de montar conforme eu desmontei. E já está fazendo o teste já final para mostrar se está funcionando beleza. Nesse momento aqui já do vídeo, já na parte final, aqui já está tudo montado. Vou ligar para verificar se voltou a funcionar. Então, podemos ver que ocorreu tudo certo. E já se passaram duas semanas, já foi utilizado várias vezes e o funcionamento ficou tudo ok. Pelo que verifiquei, foi apenas a correia que soltou. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e se puder se inscreva no canal e acompanhe essa e outras dicas.